Olá galera, sejam muito bem-vindos ao canal Lucas News e vamos para mais uma notícia do dia. É galera, como todos já sabem, Hannah conseguiu conquistar a primeira liderança e o quarto do líder já foi liberado e ela pode chamar várias pessoas para ficar com ela. E a primeira pessoa que ela chamou foi seu namoradinho, Alan, a qual deve ter ficado com ela de baixo do edredom. Com certeza rolou vários beijos, mas será que aconteceu alguma coisa a mais? E vocês pessoal, o que acham dessa notícia? Deixe nos comentários a sua opinião e até o próximo vídeo pessoal.